Olá pessoal, iremos apresentar a releitura da obra Caramuru, poema épico de José de Santa Rita Durão. Prejo José de Santa Rita Durão nasceu em 1722 em Cata Preta, Minas Gerais e morreu em 1784 aos 62 anos em Lisboa, Portugal. Santa Rita Durão foi um religioso agortiniano do Brasil colonial, orador e poeta que fez a sua carreira e escreveu a sua obra em Portugal e no Brasil colonial. É considerado um dos precuçores do indianismo no Brasil. Estudou no Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro, morou na Europa, assim como na Espanha e na França. Doutorou-se em filosofia e teologia pela Universidade de Coimbra e após a queda de Pombal, voltou à sua cidade natal, Portugal. E em 1781 publicou o seu poema Caramuru. Agora vamos conhecer um pouco sobre a obra Caramuru. A obra Caramuru foi a obra mais famosa do freio de Santa Rita Durão no ano de 1781. E ele recebe esse nome, na verdade, porque foi o nome dado ao português Diogo Álvares Correia. E ele tem como principal cenário o descobrimento da Bahia. A obra começa a contar a história do português Diogo Álvares, quando sua embarcação, vinda da Europa, naufraga e ele é o único sobrevivente que consegue chegar à costa. Mais especificamente, no local onde fica hoje, o litoral baiano. Com isso, Diogo Álvares encontra os índios Tupinambás e só ganha o respeito dos nativos após disparar com uma arma de fogo. Como os índios não conheciam o armamento, toma o português Diogo Álvares como uma entidade conhecida como Tupã e os fazem viver com ele com o nome de Caramuru. Caramuru, então, passa a doutrina aos nativos brasileiros com a fé cristã e passa a ensinar bons modos aos índios. Isso acontece depois que Caramuru encontra uma gruta em forma de igreja e recebe isso como um sinal de doutrinação. Paralelo a isso, Santa Rita Durão também conta em seu livro que o português Diogo se apaixona por uma índia de nome Paraguaçu. No entanto, é importante destacar que a índia pela qual o português se apaixona é uma índia branca. Um Deus diz um Tupá, um sepossante, quem pudera negar que rege o mundo, ouvindo a nuvem fulminar tonante, ouvindo enfurecer-se o mar profundo, quem enche o céu de tanta luz brilhante, quem borda a terra de uma matriz fecunda, e aquela sala azul vasta e infinita. Se não está lá Tupá, quem é a que habita? A chuva? A neve? O vento? A tempestade? Quem a rege? É quem segue ou a quem move? Quem nos derrama a bela claridade? Quem tantas trevas sobre o mundo chove? E este espírito amante da verdade, inimigo do mal que o bem promove, causa tão grande como fora obrada, se não lhe deram o ser, quem vence o nada. Música Música Obrigado.